O vídeo que circula nas redes sociais mostra um evento com Lula em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, repleto de cadeiras vazias. O discurso do petista ocorreu na última sexta-feira em uma fábrica da JBS no Estado. O pessoal já está indo embora, o próprio funcionário indo embora. Bom, e foi nesse mesmo evento aí que Lula disse que tinha vontade de fazer um decreto para proibir a mentira, que nós comentamos aqui na última sexta-feira, mas a gente vai ver de novo. Eu queria dizer o seguinte, esse país precisa apenas de uma coisa de tranquilidade. Tranquilidade e verdade. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir, quem mentir vai ser preso. Porque a gente não pode viver subordinada à mentira. A gente não pode viver subordinada à maldade. A gente não pode viver subordinada à intriga. As pessoas que estão em casa, a mãe, ela quer tranquilidade para cuidar dos seus filhos. O Silvio, esse vídeo viralizou aí nas redes sociais do decreto contra a mentira aí do presidente Lula. E a gente acompanhou agora, a gente estava vendo ele no palco, né? Mas agora o bastidor das cadeiras vazias nesse evento da JBS aí em Campo Grande. Tinha mais gente no palco, né? Muita cadeira. Esse é daqueles vídeos em que a gente não sabe se se escandaliza ou se ri. Sobre a frase do decreto que vai prender quem mentir, ele pode descer do palanque direto para a viatura, por sinal. Aliás, no mês passado, ele disse que morreram 12 milhões de crianças na guerra de Israel contra o terror do Hamas. Se isso não for mentira, não sei o que é. Mas aqui é só para citar um ponto. Sobre o evento em si, tem um dado momento em que ele fala, Seu Zé, veja, o Seu Zé não estava lá. Seu Zé não estava lá, pode reparar. Não tem ninguém, não foi ninguém. Por quê? Porque isso é o reflexo do Brasil, de um presidente sem povo, sem povo também nas redes sociais, sem audiência, é o governo Lula-Janja. O governo Lula-Janja é isso. Tem ali meia dúzia de pessoas aplaudindo em cima do palanque, porque são pessoas penduradas em cargos do Estado, mas não tem público. O Lula já não é mais o Lula do primeiro governo, quando foi uma novidade, quando falava sobre a fome, sobre a África, o Bolsa Família. Não é. O Lula é um anão diplomático. O Lula não tem público aqui no Brasil. Ele só fala para plateias controladas. Ele não pisa num aeroporto, por exemplo. E o Lula sequer é. E às vezes ele tem algum transe e acha que está na Vila Euclides, no Sindicato dos Metalúrgicos, mas ele não percebeu que o tempo dele já passou. Ele é um fóssil político. Ele é absolutamente envelhecido e envelheceu muito mal. Agora, esse tipo de imagem, eu acho que o marqueteiro dele devia ficar um pouco preocupado. Augusto, eu quero te ouvir, mas antes nós temos aquele clássico do Lindbergh Faria, que não poderia faltar para fazer a dobradinha com esse evento do Lula. O que tem que ser feito? Na época do Lula, a situação era muito diferente. Eu quero é budiar esse ato de violência contra pessoas que estão lá, seus porcentos, só para dar um abraço no presidente Lula. Para ser com o presidente Lula, não está só. Ele tem gente no marco. Vocês sabem que eu estive lá com a empresa. Eu fiz parte de uma comissão de senadores. E eu visitei Lula lá. E na política é cheio de covarde. O que mais tem lá em Brasília é cara que muda de posição toda hora. Uma hora está do lado. Entra governo, se vende e vai para o outro lado. Eu sempre tive um lado. Foi ao lado do Lula. E nas votações lá, eu sempre voto ao lado do povo trabalhador. Augusto. Isso é um grande lançamento, né? No comissão em lugar movimentado, sem plateia. Isso é maravilhoso. A Janja deveria mostrar para o Lula para consolar, né? Olha, o Lindbergh foi pior, passou um ônibus. Se você é candidato a qualquer cargo, passa um ônibus na tua frente, durante a tua fala. O rapaz da bicicleta é... Pode parar. Agora, é o que o Silvio falou. Sobre o que disse o Lula, ele deveria, para ser coerente, terminar a frase, descer e se apresentar à delegacia mais próxima. Foi a sugestão que eu fiz. A verdade é que não deu coro, né? A reunião do Lula. Agora, não deu coro porque as pessoas não acreditam no projeto, não acreditam no autor do projeto de acabar com a mentira. Eu acho que a segunda hipótese me parece mais plausível, né? É, né? Olha, esse vídeo do Lindbergh realmente se tornou um clássico. As bicicletinhas passando ali, né? O pessoal empurrando a bicicleta e ninguém para. Todo mundo segue com a bicicleta. É maravilhoso. Agora, esse vídeo do Lula falando para absolutamente ninguém é a frase que o Silvio e eu gostamos tanto, né? Fatos são coisas teimosas. Agora, o presidente Lula criticou tanto o Elon Musk essa semana. Acho que ele podia pedir ao Elon Musk para colocar perninhas e bracinhos nas urnas eletrônicas. Aí, quem sabe, elas podem sentar nessas cadeiras vazias aí. E aí,